Você me tem fácil demais, mas não parece capaz de cuidar do que posso Você só me liberou hoje, eu tiro o chá sem paz, disse pai eu não vou Não faça assim, não faça nada por mim, não vou pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim, não vou pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer, mas não procuro entender, faço só pra te agradar, te agradar Me diz o bem, tô triste, porque não dá pra onde ir, mas não me pede pra voltar Não faça assim, não faça nada por mim, não vou pensando que eu sou seu Não faça assim, não faça nada por mim, não vou pensando que eu sou seu